Oi galera, agora eu já mostrei pra vocês eu lavando o tapete, mostrando o meu dia a dia Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, lavando louça, que toda dona de casa lava a louça Ela gostando ou não, tem que lavar, é a vida, né? Então, eu tô mostrando pra vocês, gente, depois que eu comprei o meu tripé, ficou mais fácil pra mim, né? Mostrando a minha rotina, né? Minha área improvisada, mas nem por isso eu vou ser infeliz, porque minha área é improvisada Pelo menos, quando tá chovendo, não me molha Mas tá bom, e agora eu tô lavando as louças, vou, já temperei ali o pescoço de peru Pra fazer o almoço, que minha esposa chegar hoje, duas horas E mais tarde eu vou fazer o vídeo lá, mostrando lá, lavando o banheiro, lavando os blocos, né? Arrumando o meu quarto, até que ontem eu troquei cortina do meu quarto Troquei forro de cama Troquei essa cortina aqui da cozinha Dei algumas ajeitadas, tem muita roupa pra guardar no lugar Mas eu vou lavar essas louças aqui e vou correr pra fazer o almoço Gente, ó, assista os vídeos aí, né? Do meu dia a dia, né? Mudando o foco um pouquinho da resenha, vai ter resenha, tem resenha sim Acabei de fazer uma resenha mais cedo lá sobre o casamento da Pathy Mais tarde vou tentar fazer uma resenha aí do casamento dela, né? Mas também eu vou mostrar o meu dia a dia, né? E com o meu tripé agora, me ajudou bastante Eu gravar os meus vídeos sozinha, porque antes eu precisava da ajuda das crianças E nem sempre elas queriam me ajudar Então vamos que volta Vou colocar assim, porque eu acho que fica melhor Fica melhor assim Então, gente, assista os vídeos Deixe o seu like, deixe os seus comentários Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Ajuda a colega aqui, Rose Franco A crescer a família aí, Rose Franco Tá bom? Que as visualizações de vocês, os likes, né? A participação de vocês é muito importante no canal Se tem alguns aí que falam que vocês não é importante São mentindo, porque vocês são sim importantes Vocês são a peça fundamental aí do nosso canal Eu não vou falar muito, só vou lavando aqui, tá bom? Não pode ser porque eu tô nem ligada, né? Como eu já falei, eu não sou dona da empresa aqui Copasa de Nanu Que é de Minas Gerais, minha Copasa Lava roupa todo dia Que agonia E lava vasilha Que agonia Mas temos que manter nossa casa limpa, né? Organizada Cheirosa Já varri o quintal ali Já juntei o lixo Já Preparei o que vai pro lixo O que não vai pro lixo Já De sapato ali Eu preparei o que vai pra doação E Vamos que vamos, né gente? Vamos ajudar Talvez Eu que não serve pra gente Serve pra alguém ali na frente, né? Então Igual lá na reciclagem lá Eu fui lá Sábado passado O pessoal falou que é assim O pessoal pega um Vamos supor São uns Todos são Lá tinha um tênis lindo Eles vão jogar um pé Naquela semana E na outra semana E na outra semana Que eles jogam o outro pé Então Geralmente Eles não jogam o pé no mesmo dia No mesmo lixo Pra que as pessoas não achem Pra que as pessoas não achem Né? Então Por que então joga? Joga seus dois pares, né? Junto, né? Dizem o tênis novinho Dizem o tênis da moleca Novinho Mas só tinha um pé só Vocês acreditam? Aí eles falaram que é assim Que hoje Sábado Vamos supor Eles jogam No outro sábado É que eles jogam o outro pé Que é desse modelo Mas muitos não Muitos jogam Aí eles falaram que muitos jogam Os pares até amarradinho Pra que a pessoa Ache Mas tem um Que jogam o pé Uma semana E jogam o outro pé Na outra semana Que lá vai muita gente Também procurar roupa Calçado Isso aí Porque É Tem gente que joga Muita coisa boa Eles falaram que já acharam Até Cordão de ouro O anel de ouro De prata E tudo Aí ele contando Que teve uma menina Que eu até conheço essa menina Ele contando lá Que ela achou Um cordão de ouro Ela vendeu Esse cordão de ouro No mesmo dia Que ela achou E foi pra um bar E torrou o dinheiro Sozinho Com os amigos E é uma pessoa Que precisa Gente Entendeu? Que precisa Que já ajudaria Ela fazer uma curva Do mês Da casa dela Só que Cada um Tem o seu pensamento Eu não gastaria Dessa forma Eu investiria Guardaria Colocaria na poupança Deixaria Compraria alguma coisa Pra dedicada Com meus filhos Que precisou pra mim Mas não Gastaria no bar Mas Cada um tem a sua opinião Então Talvez Teria ali Que estaria ali Na maior precisão Não achou E ela Que também Tinha precisão Mas que Preferiu Com a menina Não Seimar Ela preferiu Gastar No bar Preferiu Gastar no bar Olha gente Olha minha boleira Eu esqueci E coloquei Minha boleira Em cima Do fogão Quente E essa boleira Eu comprei No Avon Na revista Da Avon E a pessoa Que eu comprei Na mão dela Não vende mais E também Não vem mais Tipo Foi lançamento Na época Então Eu vou procurar Aqui nas lojas Aqui Com a boleira Parecida Como eu faço Muito aqueles bolos Daquelas Forminhas quadradas Que eu acho Que é mais fácil Para as crianças Cortar Quadradas Não É redonda Também Vê se eu acho Uma redonda Mas agora Eu vou ver Se eu acho Uma de vidro Mais chique Mas se eu não achava De plástico Mesmo O importante É ser Não é luxo O importante Você ser É Não precisa ser Glamurosa Não Eu também Sou uma pessoa Simples É Como eu já falei Aí Eu sou A favor Da moda Sustentável Da moda Econômica Como a moda Tipo De bazar Meu shortinho Aqui O shortinho É de bazar Essa blusa É de 12 reais Aqui De nanuki Mega 12 Aqui nanuki Então Não tem Esse negócio Eu acho Muita coisa Boa de bazar Tem gente Que não gosta Mas eu acho Muita coisa Boa Aí o Ailton Fica sujando Pra mim Limpar Aí complica Né colega Gisa 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 Costa Também Acho Muita coisa Gisa Costa Agora vai montar Um bazar Pra ela Gisa Costa Gente Tem um canal Aí Ela fala Sobre Moda Sustentável Né A moda Sustentável Que é a moda De bazar A Vera Da moda Também Vera Da moda É doidona Ela foi lá Pra São Paulo Lá No Bazar De gelar Com certeza Agora No final de semana Ela deve Sentar algum vídeo Com novidades Onde eu assisti Um vídeo dela Com as novidades Então eu acho Muito vestido Sapato Bolsa Muita coisa Boa Aí me bazar Entendeu Eu não acho Muito Pra Meus filhos Então Geralmente Pra meus filhos Eu tenho que comprar Em loja Mesmo Porque Dificilmente Acha pra criança Mas adulto Pelo menos Acima que eu vou É Quando eu acho Assim Eu acho Mais pra menina Então quando eu acho Eu compro pra minha filha Chego Lavo É Ô Quê Emilo Quê Emilo Oi Cadê aquela sandalinha Que eu achei Que eu comprei Lá no bazar Pra você Pega aí Só pra me mostrar Aqui Fazendo favor Então quando eu acho Pra quimbo Eu corro lá Compro Mas chega aqui Eu lavo Na maciante Passo E fica uma belezura Cadê Quem Tá lá no celular Gente Eu tô chegar aqui Bem gravada Porque nem chega Aquela douradinha Ah tá aqui Vou pegar Olha Essa sandália aqui Tá vendo Eu achei no bazar Achei pra quem No bazar Tá sujinha aqui Porque ela calçou Porque ela foi pra aula de bala Ela foi calçada Mas novinha Dois reais Dois reais O que é dois reais Acho que dois reais É seis pães Dois reais São seis pães Aqui na minha cidade Seis pães de doce E eu comprei E ela adorou Essa sandália Ela tava doida Querendo uma E eu achei pra ela Achei um casaquinho Também De linha Da Minnie Tô vendo ela De casaco Sair andando Porque Ela adora Que de manhã Tá meio frio Ela veste eles E vai pra escola Com eles Sabe o que Gente Pra me fazer Minha unha do pé Vocês ouviram Eu falo Que aquela água Daquela vasilha Pra me fazer Minha unha do pé Mais tarde Eu vou fazer Minha unha do pé Porque só tá o relete A da mão Eu só costumo tirar Cutícula E passar uma base Porque Eu mexo muito Com água E com esse negócio De faxina Produto químico Então Não fica Mas a do pé A gente sempre Tem que dar uma organizada Ainda mais Quando a gente Chega no culto Querendo ou não As irmãs Olha o look É na igreja católica Evangelica Seja lá onde Que você for Numa festa Sempre olha Pro pézinho Além de olhar O look Além de olhar O look Que você tá Olha pro pézinho Pra ver O calçadinho Ou pra ver Se a unha Tá bonitinha Mas é sempre Eu tenho que terminar Isso aqui Porque eu tenho Que ir com o almoço E eu lavando louça Os meninos Colocando louça Eu lavando louça Os meninos Colocando louça Ei meninas Que tão folgadas Mais da tarde Eles vão ter O deles Mas tá gente Vai ter um bazar Ali na praça E sempre vou lá Dar uma olhada A semana passada Eu fui Aí ela mandou Trazer alguma coisa Pra me experimentar Uma sainha Umas coisas Um vestido Mas eu não achei Que ficou legal Aí eu só fiquei Com a bolsa Só E quando ela chegar Eu vou lá Devolver E se tiver outras coisas Lá Eu pego Ela chega Mais ou menos Umas duas horas Lá Aí Eu vou até lá Aqui Tá vendo gente Toma leite Com o musculão E coloca o copo aqui Menino Pode ficar só lavando louça Não Que eu tenho que fazer Almoço Aí só fica Colocando vasilha Então eu vou Terminar aqui Gente Esse vídeo Pra não ficar muito longo Toda hora Chega uma louça Toda hora Chega uma louça Já tá em 13 minutos Então Eu vou terminar Esse vídeo E mais tarde Aí Eu vou tentar Gravar lá em casa Lá em casa não Lá dentro de casa E É Vou tentar Fazer uma resenha Aí Dos casamentos É Da Paty Vou tentar Arrumar um carrinho De mão Carrinho de mão Tá bom gente Então ó Beijo Se inscreva no canal Vídeos diferentes De rotina Do dia a dia Né Curte aí Visualiza Deixa o like Quem caiu aí De paraquedas Ultra leve Avião Ajuda Queridinha aqui Rose Franco E ajuda a família Rose Franco A crescer Beijo no coração E fui Tchau Tchau Tchau